Olá, eu sou Alexandre Schwarzburg, eu sou médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria. Comigo está Débora dos Santos, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção. Um dos grandes desafios que encontramos na atual pandemia do coronavírus é o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Para isso, nós do Serviço de Controle de Infecção resolvemos gravar um vídeo em que a gente possa mostrar a vocês a sequência do uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Isso é essencial para a segurança e proteção de todos os profissionais, seja no momento em que a gente atende os pacientes, na abordagem do primeiro paciente, seja no momento que a gente colete a amostra desses pacientes. Agora, então, a Débora vai apresentar para nós a sequência do uso dos EPIs. Comece pela higiene das mãos, seguindo os passos, pode ser rezada com água e sabão ou fricção com álcool gel. Após realizada a higiene adequada das mãos, separe todo o material que irá utilizar no isolamento. Avental impermeável, máscara N95 para procedimentos que gerem aerossol, toca, protetor facial e luvas de procedimento. Coloque o avental posicionando adequadamente os punhos. Amarre ou cole a parte superior. Prenda na parte da cintura, de modo que ele cubra toda a superfície da roupa. E prenda com um laço, para facilitar a soltura dele na hora de retirar o EPI, na lateral ou na parte de trás. Como vamos simular a realização de uma coleta que irá gerar aerossol, o ideal é colocar a máscara N95. Coloque ela na face, ajustando as tiras, de modo que ela fique fixa e confortável. Ajuste a tira de metal na parte do nariz e verifique a vedação. Realize o teste de vedação, onde você aspira a máscara murcha e você exala a máscara infla. Isso significa que ela está em bom funcionamento. Coloque o gorro, tapando as orelhas. E coloque o protetor facial, ajustando a parte da cabeça nos tirantes, para que fique firme e confortável. Higienize mais uma vez as mãos, antes de calçar as luvas. Lembrando que luvas não são barreira 100% para micro-organismos. Por isso, toda vez que nós colocarmos ou tirarmos as luvas, devemos realizar a higiene das mãos, para proteger o nosso paciente e para não nos contaminarmos. Tenha o cuidado de colocar a luva, de modo que ela cubra o punho do avental, protegendo totalmente as mãos e a roupa que está embaixo. E inicie o procedimento. Esse é o kit que será utilizado para a coleta de suave nasal e orofaringe para a pesquisa do novo coronavírus. É o mesmo kit utilizado na coleta para influência H1N1. E ficará disponível na unidade de pronto-socorro devidamente identificado. O ideal é que essa coleta seja realizada por duas pessoas. Uma auxiliando e uma realizando a coleta, as duas com os EPIs, conforme orientado anteriormente. Retire a máscara do paciente, caso ele esteja utilizando. Ofereça um lenço de papel descartável e oriente ele a retirar alguma secreção que possa estar na região nasal. O objetivo do suave é colher um esfregaço de células e não a secreção nasal em si. Realize a coleta na primeira narina com movimentos circulares, introduzindo o suave conforme figura. É importante certificar-se que o suave ultrapassou superiormente o coneto inferior atingindo o meato médio. Realize o procedimento na outra narina. Após a coleta do suave nasal, proceder a coleta do suave de oro faringe, introduzindo o suave maior na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar a língua, conforme a figura a seguir. Coloque o suave também no meio salino junto com os demais, fechando o mesmo, colocando-o de volta na embalagem original. É importante fornecer novamente um lenço de papel ao paciente, pois a coleta poderá estimular a tosse e a liberação de secreções no ambiente. Atenção! Caso o paciente ainda esteja aguardando a internação, recoloque a máscara do paciente. O suave, após coleta, deverá ser encaminhado para a armazenagem geladeira específica para tal, até seu transporte para análise no laboratório central. Deixe o paciente confortável, recolha o material utilizado e proceda à retirada de EPIs. Para proceder à retirada dos EPIs, iniciamos pelo mais contaminado, que em geral é as luvas. A primeira luva você pode retirar segurando com a mão enluvada, amasse ela dentro da mão. A segunda luva a retire pela parte interna do punho, evitando tocar na parte mais contaminada da luva. Realize a higiene das mãos antes de seguir a retirada dos demais EPIs. Retire o avental, soltando pelas amarras laterais ou posterior. Solte a parte superior do avental. Deixe ele cair para frente. Pegue pela parte interna do punho, que é a parte do avental menos contaminada, e com a mão por dentro do avental, puxe a outra manga. Enrole ele com a parte contaminada para o lado de dentro, tocando na parte interna do avental e descarte ele em lixo infectante, assim como as luvas. Retire o protetor facial, segurando pelas laterais, que são a parte menos contaminadas do EPI, e coloque ele em um local adequado para processamento posterior. Retire a toca pela parte de trás. Retire a máscara, segurando pelos elásticos laterais e evitando tocá-la. Descarte em lixo infectante e realize mais uma vez a higiene das mãos. Deste tudo. Deste tudo. Deste tudo. Deste tudo. Deste tudo. Deste tudo. Teste tudo. Teste tudo. Deste tudo. V-Broador Spano Deste 000 ibiló naturecom Tr因거 normal quarters. Deste tudo. Veja novamente. Legenda por Sônia Ruberti